Se você flagrou alguma coisa na rua, manda pra gente sua mensagem e vai pro telão. É, e olha, já tem muita mensagem chegando sobre esse problema no BRT Transoeste. Viu alguma coisa? Faz a imagem com o celular deitado e manda pra cá. O número do WhatsApp, você lembra, né? É o 994-24-2523. Seja bem-vindo, o dia tá começando lindo. Olha aí, Silvia. É uma formosura, gente. Imagens do André Formoso pra começar o dia com você. Vamos juntos? Bom dia pra você. Bom dia, Rio. Vamos lá, então. Bom dia, Rio. Tá começando agora. É isso aí. Bom dia, Rio. São 6h02, hora do Radar RJ. A gente já começa te informando. Problemas no BRT. E no corredor Transoeste do BRT, um dos mais movimentados.